Pessoal, são questões simples, mas questões que podem confundir o colega. Na página 77, exercício 32, diz o seguinte, a potência de um aparelho elétrico que consome energia de 2,5 kWh. Olha que sacanagem, o cara falou a potência de um aparelho que consome energia de... Se o cara está distraído, o cara nota que isso aqui é uma potência, cara. Isso é energia, 2 kWh. Durante 10 minutos, é... Então ele quer saber a potência, sendo que ele consumiu essa energia durante esse tempo. E aí, galerinha, o que eu faço? P igual a E sobre ΔT, potência. Quero saber qual é a potência, energia consumida. 2,5 kWh. Hora, tempo. Legal, é 10 minutos dividido por 60, que tem que passar pra hora, ó. Tá em hora. Então eu vou fazer 10 minutos, 10 sobre 60 horas. Tudo bem pra vocês? E a mesma coisa aqui, 1 sexto de hora, beleza? Aí eu boto no lugar do tempo, 1 sexto de hora. Divisão de fração é a primeira? Então vai ficar 2,5 vezes 6 kWh. Já que aqui é hora, né? Vai cortar hora com hora. P igual... 2 vezes 6, 12. 0,5 vezes 6 é 3, dá 15. 15 kWh. Tem kWh? Não tá em Watt. KWh? 15 kWh. Porra, não é um aparelho qualquer não, cara. 15.000 watts? Porra, não, né? Nem conheço o chuveiro elétrico com essa potência toda. Ah, tá, multiplicar por 1 sexto, né? Dividir por 1 sexto é o mesmo que multiplicar por 60 e dividir por 10. Você não deve ter o mesmo que multiplicar por 6. Perfeito. Agora, é importante o amigo entender isso e ver que isso é uma matemática super básica também, né? É muito simples o que a gente fez. A gente só cotou, passou pra hora e dividiu. Divisou de fração a primeira, o peso inverso a segunda, né? Show de bola. Isso aí. Página 82, exercício 55. Vamos ver como é que ficou esse. Obrigado, amigo. Tu viu que esse aqui tem a ver com a definição, né? De energia em kWh. É o cuidado que tem que ter. Na página 82, esse já é bem mais legal. Exercício da Udéspia. 55. Um determinado resistor ligado aos trignais de uma bateria de 1,5 volts. A potência dissipada é 0,150 watts. O mesmo resistor, então, é ligado a 3 volts. A potência dissipada, nesse caso, é... Galera, ele queria que tu pensasse que se dobrar a voltagem, dobra a potência. Mas não é assim, não. O que é constante de um resistor? A resistência. Então, eu calculo a resistência, nesse caso, e com essa resistência, calculo a potência, no novo caso. Como é que eu posso calcular a resistência usando P e V? P igual a V ao quadrado? Sobre L. Se eu quiser usar diretamente essa, funciona. Mas vai que tu esqueceu, cara. Vai que tu esqueceu que tem aquelas duas fórmulas acessórias de potência. O que é que tu poderia fazer primeiro? P igual a V, vezes I, calcula o I, porque tu tem o P e tem o V. Depois que tu calculou o I, V igual a R, tens o V e tens o I. Dá pra calcular o R? Dá. E o R se mantém? Já que tu calculou o R, tu usa esse R pra fazer. P igual a V vezes I, não dá pra fazer ainda, porque tá faltando o I. Usa V igual a R vezes I, usa o mesmo R. O V tu já sabe, calculou o I. E depois substitui na outra forma. Tu viu quantas fórmulas eu tenho que usar se eu não souber as fórmulas acessórias? Fica muito mais longo de fazer. Mas funciona igual. Potência, 0,150. Voltagem, 1,5. Corrente, 0,15, que é o mesmo que 150, dividido por 1,5. Quantas vezes o número de cima é menor que o de baixo? 10 vezes. Então vai dar 0,1. Já que eu sei a corrente, dá pra calcular o que mesmo? A resistência, que é o que eu preciso. Voltagem, 1,5. R vezes I. O I é quanto? Dividir por 0,1 é o mesmo que multiplicar por... Essa resistência que deu 15 ohms, continua a mesma sempre. Essa resistência permanece constante. Já que a resistência é constante, eu faço V igual a R vezes I. Qual é a nova voltagem? 3. Resistência? 15. Pra o pulo I, tá multiplicando, passa. I igual... 3 sobre 15 é 1,5, que é 0,5. Quando a voltagem dobrou, meus amigos, o que aconteceu com a corrente? Dobrou. Mas, como é que se calcula a potência? V vezes... Qual é a nova voltagem? 3. Qual é a nova corrente? 0,2. Vezes 3, dá 0,6. O que aconteceu com a potência, então, pessoal? Aumentou quantas vezes? Aumentou 4. Quando dobra... Quando dobra a tensão, a potência aumenta? 4. Realmente. Não tem uma fórmula que é P igual a V ao quadrado sobre R? Vê se a gente deduziu aquela fórmula hoje. Olhando pra aquela fórmula, quando dobra o V, o que acontece com o P? Aumenta? 4 vezes. Porque 2 ao quadrado é 4. Daria pra responder a questão de cabeça, sem fazer conta nenhuma. Eu poderia ter chegado aqui, ó, bem preguiçoso. Galera, quando dobra o V, o que acontece com o P? Quadruplica. Já que dobrou a voltagem, quadruplicou a potência. 4 vezes 0,150, dá 0,6. Acabou. Só que eu queria te mostrar todo o caminho. Certo? Qual é a letrida? Tarefa mínima, 82. 77, 82. Tarefa mínima, galera. Já fiz uma de cada pra ti. Muito obrigado pela paciência. 77, 82. Vai conferir essa tarefa, pai. Vamos ver. Hoje vocês não poderão usar uma andar de cima para o recreio. É, claro.